Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, com o aniversário do Grimace Grimace's Birthday Já gostaria de pedir, pessoal, pra todos vocês se juntarem a mim, beleza? Parabéns pra você Eu só vim pra comer E o presente que é bom Esqueci de trazer Aqui, ó A comida está demorando muito Que festa é essa que não tem comida para comer? Eu também queria saber, meu querido A única coisa que nós recebemos até agora Foi esse shake esquisito Ali, galera, o Grimace's Shake na mão dele Se você me oferecer algum Eu não vou querer não, beleza? Tô fora, meu amigo Aliás, se der pra ir embora logo Já abriria essa porta de ir embora Temos aqui, galera, o único animadinho da festa Tá fazendo suas dancinhas ali, ó Esse aqui saiu em casa, hein Antes de vir pra festa, ó Ele dança bem, cara Aí, ó Dança bem, ele Dá pra trocar de música ou não? Que tal essa música agora? Volta na música dele Deixa eu conversar com o pessoal aqui Ô, minha querida, eu posso me sentar com você ou não? Essa aqui bebeu o Grimace's Shake Começou a pensar na vida dela, ó Dançar realmente Faz a gente ficar cansado Acho que é isso que ela falou, né? Eu não sei como aquele cara ainda continua dançando É verdade, ele tá bem animadinho mesmo Todo mundo desanimado fora ele Talvez é porque ele não bebeu ainda o Shake, né? Deve ser a explicação essa Esse Shake está me ajudando a me recuperar Ah, tá Aham Vai nessa Vai nessa Ele que deixou com essa aparência de cansadona aí Isso sim Olha quem tá ali em cima, galera Olha quem tá ali em cima Se não é a grande estrela da festa Ô, minha querida Parece que está meio vazio por aqui Você acha? Eu achei que teria muito mais gente convidada Muito mais convidados aqui na festa É, deve ter quantos? Eu vou contar Tem lá, ó Aquele amigão lá Temos esse aqui Com a moça desanimada ali Três Mais vocês três aqui embaixo Tem seis Comigo sete Até que não tá ruim, não E você, meu querido? Ei, bro Camiseta bonita Obrigado, cara A tua também é muito bonita Tome cuidado com essas bebidas Por quê? Você tá começando a se sentir mal já? O roxo fica manchado Mancha a roupa? Será que é isso que ele quis dizer? Você derrubou na tua roupa e manchou? Eu não tô vendo nenhuma manchinha, não Tá tranquilo Deixa eu conversar com esse outro amigão aqui, pessoal Esse aqui, ó É o segundo mais animado da festa Ninguém ganha desse, né? Esse amigão aqui Pelo menos ele tá balançando a cabeça De um lado pro outro, ó Ele tá sem nenhum amigo Poderia colocar você pra conversar com aquela garota lá Ou com aquele amigão lá, ó Pra você não ficar isolado aí no canto E aí? Fala alguma coisa, hein, meu querido? Você disse algo? Eu disse pra você conversar com alguém na festa Ah, deixa pra lá, ele falou Beleza Voltou com a dancinha dele, galera Eu vou ali finalmente cumprimentar a grande estrela do dia Que é o nosso amigo Grimace Está fazendo aniversário Olha a decoração bonita que prepararam pra ele aqui, ó Vou conversar com ele E aí, Grimace Me dá um abraço, meu querido Você parece muito fofinho, cara Ei, tô feliz que você conseguiu vir É lógico Você acha que eu ia perder uma festa? Eu tenho uma surpresa especial pra você Não está pronta ainda Ele tá pedindo pra eu ir conversar com os convidados Tá bom, cara? Tem certeza? Que surpresa é essa que você tá preparando pra mim? Dá pra você me dar um abraço enquanto isso ou não? Que não, né? Tá bom Eu vou descer, pessoal, então Porque não parece que tem ninguém pra conversar aqui Eu conversei com todo mundo já Será que dá pra abrir essa porta aqui, ó? Não dá pra abrir nenhuma porta Aquela lá eu já tentei Deixa eu ver se é Essa moça aqui tá muito mal, cara Você não quer conversar mais comigo não, né? Não quer O cara da dança Eu falei com ele? Eu não Ah, eu não falei com ele, galera Ele tá dançando e tá olhando pra mim e falando comigo, ó E aí? Fala alguma coisa aí, ó Venha dançar comigo, ele falou Eu aposto que você não consegue me acompanhar Tô dançando com você, ó Faz de conta Beleza? Eu não posso ver meus pés, né? Fazendo os movimentos da dança É isso, cara Já dancei tudo que eu podia Deixa eu ver se esse amigão aqui tem alguma coisa nova pra falar comigo Você tem algo pra falar ou não? Não? Eu achei engraçado Como ele ficou olhando pro meu personagem Você também não tem nada pra falar não, né? Tá bom Eu não sei porque eu olho pra esse amigão aqui Parece que eu conheço ele de verdade Mas alguém tem essa impressão? Tá Ô Grimmins, é o seguinte, cara O pessoal aí tá meio desanimado Ninguém quis conversar muito não, cara Ó, tem uma pequena surpresa pra você É esse drink ali, ó Ah, ele vai me dar o shake, galera Experimente E me diga se você gostar Aí, tá ali o shake, galera Vou tomar um golinho Só um golinho eu acho que não deve fazer mal, né? Só um golinho não deve fazer mal, não Grimmins tava uma delícia O que é isso, cara? Onde é que eu vim parar? Encontre as vítimas Como assim encontre as vítimas? Tem uma setinha ali, ó Encontre as vítimas Mano, o shift faz eu correr muito rápido, pessoal Só tô com medo se vai ter alguma criatura me perseguindo aqui Porque uma floresta dessa aqui Uma escuridão dessa Não tem uma alma viva aqui Eu vou seguir a seta, né? Que eu ganho mais Ah, tem uma ribanceira alta aqui, ó Eu vou seguir na seta, pessoal Deve ser pra cá Não vejo nada Faz uma meia hora já que eu tô correndo no meio do mato Não encontrei uma alma viva Alguém aí tá vendo algo? Porque eu não tô Aqui a vítima, galera Nossa, é o cara que tava dançando esse aqui, não é? Agora a seta mudou de posição, ó Não ficou mais escuro? Ah, não, voltou a clarear um pouquinho Tá bem escuro aqui na floresta, pessoal Mas dá pra enxergar alguma coisa, né? Aquele ali que tava no chão Eu acho que era o amigão que tava dançando, hein? Aqui tem mais alguém, pessoal Deixa eu ver o que é Ah, o amiguinho da barba O da camiseta vermelha É ele, ó O da camiseta vermelha Eu tô reconhecendo É todo mundo da festa Então são... O que tá acontecendo, cara? Não tô do céu Vocês ouviram o barulho? Sai uma fumaça aqui naquela direção, ó Como eu tava falando pra vocês É... Tinha seis pessoas na festa Mais eu Então eu acho que eu tenho que encontrar seis corpos, né? Se fosse oito Ia ficar bem parecido com o Slenderman Mas são seis Afinal de contas O Slenderman Era oito páginas? Eu acho que era, né? Meu Deus do céu Eu tô ouvindo barulho, galera Corre! Corre! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, não, cara Era o Grimace, galera Foi capturado Meu, mas ele corre muito rápido, pessoal Tá, vamos de volta Mas cadê a setinha? Cadê a setinha com a direção? Encontra as vítimas Ah, aparece um pouquinho depois Não precisa se desesperar também, né? Meu querido Vai com calma Demorou nove meses pra nascer Não pode esperar um pouquinho Pra aparecer a seta? Vambora Se eu apertar F Não acende uma lanterna Quer dizer, eu tô com uma lanterna na mão, né? Essa luz aqui O problema é que é muito fraquinha a luz Eu tô achando que As vítimas estão na mesma localização de antes, pessoal Ó, tô vendo uma luz ali, ó É a primeira vítima É a primeira vítima Eu acho Que eu não vou ficar parando pra identificar a pessoa, não Eu só vou passar em cima É como se eu tivesse Cadê? Ele tá por perto? Se eu ficar parando pra observar a vítima Eu dou mais tempo pro Grimace, né? Eu já sei que são os seis lá Só vou sair correndo Não quero nem saber Segue a seta Cadê? Ah, eu tenho que olhar pra ele, galera Eu tenho que olhar pra direção que ele vem Que aí ele não me... Captura Ó, pra cá Três Eu não sei qual vítima que era aquela Eu não quero nem saber também Mas era um dos seis lá Eu não tô ouvindo o barulho do Grimace Então isso me deixa um pouquinho... Tô ouvindo Aqui, ó Sai correndo Beleza Ó, aqui tem mais alguém, ó Pra cá agora Depois que eu localizo a vítima O Grimace vem, pessoal Então ele deve estar prestes a vir na minha direção aqui Foram quantas? Foram quatro já, né? Aqui mais uma, ó Cinco Pra cá Meu, cuidado Toma muito cuidado agora Não vejo ninguém Não ouço ninguém Aqui, ó Tem mais Meu Deus Vieram dois de uma vez só Veio a família inteira Eu não sabia que você tinha os teus primos não, cara Aqui, ó Quase que eu perdi Ó Mais algum aqui, ó Vem, vem, bonitão Encontra a saída Encontra a saída Tá dando muito, cara Meu Deus do céu Encontra a saída Onde que é a saída? Ah, eu vou seguir a seta Tomara que esteja perto Tá vindo mais Meu Deus do céu Não Que susto, cara Não repara o grito, não, galera Meu Deus do céu Eu não tô vendo Ah, que mentira, cara Eu tava já na saída Já quase, cara Ah, eu vou tudo de volta, pessoal É brincadeira, viu Pera aí Quando eu encontrar a última vítima Eu volto com vocês Essa aqui é a última, né Acho que essa é a última vítima, pessoal Seis Agora vai ficar insano Meu Deus do céu Tira esse texto da minha tela, cara Faltando Meu Deus do céu Tá vindo de três de uma vez, cara Pernas pra que te quero Espero que seja perto a saída Bora Vieram de dois agora Sai fora, meu Dá licença, cara Já bebi teu shake Tô vindo a porta Tô vindo a porta Tô vindo a porta Tô vindo a porta Aqui, ó Sai Porta, porta Vambora Cadê? Entrei na porta Aliás, saí pela porta Aí, galera Voltei pra festa de aniversário do Grimmons Então... Então o que, cara? Você me mandou pra floresta do Enderman? Do Slenderman? O que você achou? É... Não gostei Não gostei Vou ser bem sincero Vou falar na cara mesmo Não gostei Era pra eu gostar ou não? Sai fora agora Ah, porque eu falei pra ele que eu não gostei Ele me expulsou Ele me expulsou da festa Cadê os amiguinhos que estavam aqui? Cadê todo mundo que você convidou pra festa? Só sobrou eu, né? Eu vou sair fora, cara Não precisa falar duas vezes não, Grimmons Tamo junto Espero que essa aqui seja a saída Vai sair da festa, galera Fui expulso por ele Acabou! Obrigado por jogar Muito legal, galera, o joguinho Porque esse aqui é muito mais intenso, né? Aquela perseguição lá é sinistra, cara Mas então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha Compartilha com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau